Quer falar? Fala! Eu quero agradecer que é um sonho enorme isso que aconteceu aqui hoje. Eu vim de uma cidade pequena e pouco sabe, mas eu sempre fui corinthiano e sempre tive essa vontade de estar aqui. Eu olhava vocês na televisão e eu imaginava que eu ia conseguir realizar esse sonho. Graças a Deus e a vocês, ao Coelho, a comissão de diretoria, eu consegui. Independente de falha, principalmente ali no gol ali que foi falha minha, e outras falhas que aconteceu. Independente das falhas, eu me senti muito abraçado pelo grupo todo. Eu queria agradecer, não podia deixar passar aqui meu agradecimento. Eu queria só pegar esse gancho, eu acho que ele agradeceu todo mundo, mas eu acho que graças ao trabalho dele. Graças a Deus que chegou aqui não foi por causa de mim, foi por causa do seu trabalho. O Rony e o pessoal que estão subindo é pelo trabalho de vocês. Trabalho lá embaixo sério e aqui tem a oportunidade de dar conta o recado. É isso aí, velho. Vamos até. Vamos até.